Moleque, hoje é final de semana pós-carnaval, né? Bicho, haja saúde! A gente que vai pro carnaval... Eu gosto muito de carnaval! Nossa senhora, eu gosto mais de carnaval do que de cu! Gosto muito! Mas é muito, vocês têm que entender o quanto eu gosto de cu! Mas, bicho... Caralho, eu gosto muito de carnaval! Os caras vão pro Réveillon e eu falam que já tá chegando o carnaval! Natal, eu já fico tomando Skol Beats, porque carnaval também inventaram um negócio que chama Skol Beats! Que o demônio acha que trabalha na fábrica da Skol! Não, acho que os caras erraram! Deixaram cair loló dentro! E alguém tomou e falou, caralho! Porque, bicho, aquilo você vai tomando no sol, aquilo vai fermentando dentro de você... Você toma um e você fala, isso aqui é gostosinho! E tem umas três cores, uma parece que você tá tomando naftalina, que você toma... E olha como é que a gente tá tomando, vai tomando aquela Skol Beats! Você toma uma, na segunda você já tá assim... Na terceira você tá olhando assim, cadê? Vou procurar alguém aqui agora, nós vamos transar agora! Agora! Uma é boa, a azul, só que a outra é muito ruim! Só que a gente já tá viciado, né? Droga! A gente tá viciado! Aí os caras aí, me dá uns Skol Beats azuis, a gente já compra assim, Skol Beats azuis! Aí o cara, acabou a azul, só tem a roxa! Fala, beleza, vai, vai, vai! Vai, 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 me dá uma dose menor! Me dá uma dose menor! Porque é muito ruim a roxa! E você vai tomando e já vai chegando na galera! E aquele trem fermentando, você vai ficando doido! E aí eu vou pra bloco, né? Eu vou pra bloco, porque eu sou sujeiro, eu sou do povo! Aí... Que? Eu sou muito do povo! Aí eu vou pro bloco, fica... E aí, não, aí que acontecem os negócios... Porque, bicho, você fica 48 horas virados, bebendo, usando... Bebendo... E muito! E a sua saúde vem com você! Você tá no trabalho, o cara fala... Hoje você vai sair duas horas mais tarde que eu falo... Não consigo! Sou trabalhando demais! Hoje não dá pra ir na academia! O cara fica... Exploração! Vou me demitir! Agora se desse call bits no trabalho, aí... Todo mundo ia trabalhar tranquilo, chegar no chefe! Bora, viado! Não, e você vê... Eu vi uma cena, eu vi uma cena... Um cara... Olha a dedicação que a gente tem pra carnaval, que a gente não tem pra vida! Se a gente tivesse essa dedicação pra vida... O Brasil decolava num jeito... Se o brasileiro... Todo mundo fala assim, galera, quatro dias de descanso, o resto é carnaval, Mas produzindo... A gente ia o Pibia lá em cima! A gente ia voar! Os Estados Unidos ia falar... Mano, o que eles estão fazendo? Vamos fazer! E nós nesse call bits... Tananã... 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 O quê? É só isso que a gente tem que fazer, caralho! Aí a música desse ano foi... Olha o tiro! Abaixa que é tiro! Normal! Aí... Nem precisava mandar! Aí... Não, o quê, caralho? Eu tava vendo... Aí, bicho, eu tava... Olha a cena que eu vi! Olha que disposição! Eu vi um cara chegando no Anã, ajoelhado! Não vou falar que sou eu que vocês vão falar... Ah, tá inventando! Por isso que eu falava... Um brother! Tava... E a Anã cortou ele! Ele ficou dez minutos... Chegando na Anã... Até ela pegar ele! E eu não fico dez minutos ajoelhado! Nem pra orar! Pra nada! E a cena tava muito boa! Porque o cara tava assim... Aí ele falava com a Anã assim... É que ela era bem Anã... Acho que era uma criança! Aí... Ela falava assim... Que merda! E era bonitinho! Que ela ia... Ele falava... Me abraça! Aí ela... Ficava assim... Que o braço é curto! O braço é curto! Parecia que ela tava segurando ele, mas ela tava abraçando! Só que só chegava aqui, entendeu? Aí falava... Bebaça! Falava... Abraça direito! E ela... Eu tô fazendo tudo que eu posso! Cara... Que dedicação! Que dedicação, entendeu? Que a gente não tem pro resto da vida! Eu vi um cara chegando, sério... Num boneco! Isso tá na internet! Um tiozão, camisa do Flamengo, conversando com um boneco... E conversando assim... Como se fosse isso aqui! Ele apoiou no muro e tava falando assim... O boneco caiu! Ou seja... Cortou ele o boneco! O boneco falou... Eu, hein? Caiu! Na parede, cara! É muito bom isso aí! A gente faz umas coisas muito loucas, assim... Tem um dia que choveu! Choveu! Choveu muito, assim... Choveu acabando o planeta! Eu tava... É sério, é sério! Eu tava... Nós tava numa galera de uns 20! Aí, eu tava com uma boia de... De melancia, assim... Porque também a gente se veste ridículo no carnaval, né? A gente fala... Hoje eu tô querendo pegar umas 10 mulheres! Vou me vestir ridículo? Vamo ver! Eu acho que é isso que vem na nossa cabeça! Tem muitos colbites! Aí eu botei uma boia assim... Aí... Choveu muito! Choveu muito! Aí os caras... Caraca, nós vamos fazer! Eu falei... Eu já tô de boia! Foda-se! Aí os caras... Vamos se proteger! Eu falei... Que proteger? Vão todo mundo pra grama jogar futebol americano? Não teve um que falou... Gente, acho perigoso! Não teve um! A galera falou... Irado! Pá! Foi todo mundo! Aí quem olhasse de fora... A bola era a boia de... Não voava, viado! Era só pra dar carrinho! Aí a gente falava... Um, dois, joga! Era a perna voando! Na grama... Uma nojeira! A gente com grama pela orelha, ouvido... Cuspia a grama! Aí a gente falou... Cara, a leptospirose falou... Que nojo dessa galera, hein? Não vou não! Vou pra casa! Quem é isso? Prefiro ficar nos ratos, nos caralho! Vale muito mais a pena! Isso aí eu nem pego! A gente achou a cura! Aí... A gente achou a cura, caralho! Aí você vê umas coisas bizarras, assim... Você vê rolando os negócios... Você vê umas coisas bizarras... Aí outro dia eu cheguei... Eu já tava mal de saúde, assim... Aí a gente pensa... Ah, vou ficar... Hoje eu vou ficar de boa! Tava mal, assim... Não tem que acreditar que você acorde, senhor! Caralho, pessoal! Vão almoçar só! Aí eu falei... Tô mal! Em vez de a gente pensar... Ah, vou tomar água de coco! Tô mal! Acho que eu vou beber! Que aí já engata e vai direto! Que, inclusive, é o que eu dedico a você! Faz isso! Que realmente vai! Porque seu corpo lembra! E fala... Ih, olha lá! Tava fazendo de novo! Vambora! E seu sistema imunológico falando... Eu não vou hoje! Vai tomar no cu! Não aguento mais produzir gente! Vamos, gente! Vamos, gente! Salva ele! Pelo amor de Deus! Salva, gente! Esse filho da puta lá fazendo merda de novo! Deixa morrer! Deixa morrer! Aí... Por isso você vai morrendo na quarta! Que o sistema imunológico vai cansando! Ele falou... Esse filho da puta me dando trabalho! Deixa ele ver o que vai acontecer amanhã! Ele falou... Vai... Taca catarro nele! Aí você tá bem! Você corta e fala... Catarro! O sistema imunológico fala... Gente, o que vocês tão fazendo? Mata esse homem que eu não aguento mais trabalhar! Aí eu falei... Você vai tomando! Eu tava tomando e fui pro bloco! Cheguei no bloco... Eu vi uns caras discutindo brabo, assim... Filha da puta! Não sei o quê! Só que um tava vestido de Mulher Maravilha... E o outro tava com uma boia de unicórnio! Aí eu falei... Peraí! Quero ver essa briga! Aí o Tati! Você vai ver se eu vou fazer com você! Aí eu falei... Caralho! Tem que atender isso! Mas ela acha que eu morri, né? Acho que eu morri! Meu filho morreu no Carnaval! Aí eu falei... Oi mãe! Já tava mal! Ela falou... Tá bem? Falei... Nesse jeito! Eu não tinha feito nada! Só tinha usado 10 metros! Falei... Não, tô bem também! Ela falou... Você tá cansada de quê? Falei... Tava na academia! Falei... Não, tá tudo bem! Ela tá tranquila aí? Deu muita confusão? Falei... Não, mas só tá tendo uma confusão aqui agora! Ela falou... Você tá brigando, Renato? Não criei filho pra ficar brigando em Carnaval não, tá, Renato? Aí ela já começa a falar... Mãe, não sou eu não! Quem é? Eu falei... Não, é Mulher Maravilha e Unicórnio! Ela falou... Você tá drogado, né, Renato? E eu tava! Olha isso! Esse é o problema! Que todos tenham a mesma dedicação no Carnaval pra vida! É isso que eu quero dizer pra vocês!